Shalom pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita, eu moro em Israel há dois anos Vou explicar como eu vim parar em Israel Mas eu vou começar fazendo um vídeo sobre Netânia Que é a cidade que eu escolhi pra morar Eu escolhi Netânia pra morar porque Depois eu vou explicar melhor pra vocês Mas o meu marido é israelense, a gente se conheceu no Brasil Netânia é uma cidade que fica no centro de Israel É uns 40 minutos de Tel Aviv E é uma cidade de litoral, tem 14 quilômetros de praia Possui mais ou menos 175 mil habitantes Ela foi criada em, se eu não me engano, em 1929 E eu estou morando aqui em Netânia há dois anos Eu não penso em me mudar pra outra cidade Porque acaba sendo também próximo do centro De quase tudo onde eu trabalho Onde as coisas que eu faço no dia a dia E eu morava no Rio E Netânia parece muito com o Rio Assim, as praias A atmosfera é como o Rio Então eu me sinto super bem aqui E eu vou mostrar hoje pra vocês Um pouco dessas praias que a gente tem aqui Lógico que são 14 quilômetros de praia Eu não vou conseguir mostrar tudo Mas eu vou mostrar pra vocês Um pouco da praça principal que a gente tem Depois em outro vídeo eu preciso mostrar A feira que a gente tem Que a gente compra muita fruta, legumes Aqui em Netânia Mas hoje eu vou mostrar pra vocês Em especial a praia A parte da praia A gente não tá no verão agora Mas a gente tá no inverno Mas tá um dia muito bonito Não tá muito frio Eu acho que ficou um dia bem legal Pra eu mostrar pra vocês Vamos lá? Bom, gente Agora eu saí de casa Vou mostrar Vou direção à praia A minha casa fica mais ou menos Eu fico nessa rua Fica mais ou menos uns 5 minutos De caminhada daqui Vou mostrar pra vocês o caminho Aí, gente Tô aqui na minha rua Só mostrar um pouquinho pra vocês Israel tem muito Acho que toda Israel, né? Mas Netânia tem muito cuidado A prefeitura tem muito cuidado Com as plantas Com a jardinagem Aqui vocês podem ver Eles plantaram nessa estação Eles plantam flores De acordo com a estação Aí agora em inverno Eles trocaram Botaram essas novas Não sei o nome Dessa flor Mas vou descobrir E toda Netânia é assim Florida, bem cuidada É uma cidade muito bem cuidada Pela prefeitura No caminho da praia Vocês vão ver também Outros tipos de plantas Vamos? Ali, gente Tem uma sinagoga No caminho da praia Aqui a gente tem um reciclado O pessoal joga a garrafa Você tem essa casinha Em toda a esquina Praticamente Você joga as garrafas Aqui pra não jogar na rua E aí A praia aqui em Israel, ela fica, temos umas falésias assim, Netânia fica, não Israel, Netânia, Netânia fica no alto e a praia ela é uma falésia, ela desce e fica mais baixo do nível de onde nós estamos. Então tem parte que você tem escada para descer e tem uma parte que tem o elevador. Aí eu vou andando até o elevador para mostrar para vocês como que a gente chega lá embaixo na praia. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por gatos, eu tenho até meu gato, depois eu vou mostrar ele para vocês. E aqui em Israel, principalmente Netânia, é muito perfeito porque tem muito gato aqui, vocês não tem noção de quantos gatos tem. Eu vou tentar mostrar para vocês agora. Olha só, o meu cunhado está participando aqui do vídeo e eu vou mostrar para vocês exatamente agora que chegou um gato para falar com ele, olhem. O interessante é que como tem muito gato, a prefeitura ela sempre pega os gatos, os filhotes que nascem, levam para o veterinário da prefeitura e castram esses filhotes. Olha aqui, gente, inclusive apareceu um agora aqui. Olha, gente, vocês estão vendo aqui, esse tem a ponta da orelha cortada. Como eu estava falando, todos os gatos que tem a ponta da orelha cortada é porque a prefeitura castrou eles. É para evitar, a gente tem muito gato abandonado, né, assim. Nos prédios a maioria cuida dos gatos, o pessoal dá comida, a prefeitura tem um cantinho para botar comida. Mas, enfim, eles são castrados para evitar muito abandono. Eles já apareceram aqui para receber carinho. Gente, quando eu falei para vocês que tinha muito gato aqui, olhem aqui, vocês podem ter uma ideia. E aí, pessoal, como eu falei para vocês, já dá para ver um pouco da descida que tem. Deixa eu ver se dá para ver bem no vídeo. Olha. Aí, aqui tem a escada, né, uma escadaria para você descer para a praia. Lá, no final, é uma praia dos ortodoxos. E lá, tem dividido o horário para a mulher e o horário para o homem. Eles não podem ir juntos à praia, separados. Vão, para a criança. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto